O Sub-17 do Vasco da Gama embarcou para São Paulo, na tarde desta terça-feira, 0-2-10, para sua primeira missão na Copa do Brasil da categoria. Diante do Oeste SP, nesta quarta-feira, 0-3, às 15h, na Arena Barueri, os meninos da colina buscam seu primeiro resultado positivo na competição nacional. Sente de que uma vitória por dois gols de diferença elimina a partida de volta, o goleiro Lucão, pediu paciência no duelo e pregou respeito ao adversário. A expectativa para essa partida é muito boa. Sabemos do nosso potencial e temos que continuar fazendo o que temos feito em campo, dando o nosso melhor e mostrando que queremos alcançar grandes objetivos. É hora de deixar a ansiedade de lado, mesmo sabendo que dois gols nos classificam sem precisar de mais um jogo. Respeitamos o nosso adversário mas vamos entrar em campo para garantir essa vitória. Se fizermos o que podemos fazer de melhor sabemos que os gols vão sair naturalmente, como consequência, afirmou, o gigante da colina conquistou a primeira edição da Copa do Brasil Sub-17, em 2008. Na ocasião, a geração de Felipe Coutinho superou a de Neymar, vencendo o Santos por 2 a 1 na decisão. Em 2017, o Vasco foi eliminado pelo Palmeiras, nas quartas de final da competição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto